O Juventude entra em campo neste domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a situação do Verdão não é das melhores e o trabalho é intenso para que o Juventude possa sair dessa zona de baixo da tabela de classificação. E mais do que nunca, torcedor da papada, temos que nos apegar naqueles momentos mais importantes do Juventude, os de vitória, os de conquista. E é por isso que o nosso pensamento tem que estar ligado neste jogo naquele ano de 1999, onde o Juventude conquistou, em cima do Botafogo, uma das suas maiores conquistas, a Copa do Brasil. Aqui no Estádio Alfredo Giacone, o Verdão venceu o Botafogo por 1 a 0. A decisão no Rio de Janeiro, tudo empate, 0 a 0. Resultado que fez com que o Juventude levantasse a taça de campeão da Copa do Brasil em 1999. E é por isso que neste domingo, às 11 horas da manhã, esse Estádio Alfredo Giacone tem que estar lotado. Comigo, com você, torcedor da papada, convide a família, venha para cá, vamos torcer e nos apegar nesses momentos mais importantes, de conquistas, de vitórias, para que o Juventude possa, sim, mais do que nunca, sair aqui do Estádio Alfredo Giacone, vencedor e conquistando três pontos importantes na tabela de classificação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto